E eu quero aqui parabenizar o governo por esta grande ação aqui de Paraná, mas em especial parabenizar a EMATER, a Secretaria de Agricultura e também da AROP, na pessoa dos seus secretários e todos os servidores envolvidos, por estarem dando suporte ao governo do estado para a realização desta feira, mais uma feira aqui de Paraná, que é um sucesso na região norte do estado de Rondônia. Agradecer também a presença dos nossos policiais civis, que estão aqui, ansiosos, aguardando. Esperamos que o acordo feito com o governo e com a aprovação desta lei de hoje possa surtir o efeito desejado para que, dentro de poucos dias, o governo do estado possa cumprir o combinado e encaminhar a nossa casa outra lei que venha a beneficiar de vez a categoria. Dizer, dizer aos senhores e senhoras que é importante nós estarmos aqui em Jiparaná e podemos observar o quanto Jiparaná está uma cidade bonita e por isso nós devemos aqui parabenizar todos os administradores que passaram por Jiparaná. E aqui está o Bianco, que tanto trabalhou por este município e o prefeito atual, Jesualdo Pires, que tem feito o grande trabalho porque nós conhecemos o trabalho de Jesualdo.